Oi gente, aqui é a Fê e hoje eu tô aqui pra tentar atualizar vocês um pouquinho. Então, eu tô em Toronto, finalmente me mudei pra Toronto. Eu tô transferindo da faculdade que eu tava pra faculdade aqui em Toronto, se chama George Brown. Eu vou continuar no mesmo programa que eu tava, então eu só tenho mais um ano pra poder me formar. E aqui em Toronto eu tô dividindo, eu tô alugando um quarto na casa de uma senhora. Então eu divido sala, cozinha e banheiro com ela, mas só com ela. E eu tenho meu próprio quarto, que é no terceiro andar da casa dela. Ah, tá um pouco chato aqui, talvez se eu precisar ir ao banheiro ou pegar água, eu tenho que descer duas escadas. Mas é bom, é um lugar muito bonitinho, na verdade, bem bacana. E eu tô em Toronto, Toronto é maravilhoso, gente. Eu tô muito feliz, o clima aqui já tá quente de novo. Então, não sei se vocês me veem, mas eu tô só com a blusa sem manga e eu tô andando no meio da rua e tem um cara me olhando. Enfim. Pois é, o meu quarto é um pouco escuro, a luz é um pouco ruim, então eu não sei onde é que eu vou estar gravando ainda. Por isso que eu tô andando no meio da rua. Mas, é, eu sou uma pessoa esquisita andando no meio da rua. Então, o que aconteceu foi que eu atualizei meu computador pro Windows 10. E aí, o Windows Movie Maker, que é o programa que eu uso pra editar meus vídeos, não é mais compatível com o Windows. O que é muito burro. Muita estupidez. Então, eu não tenho mais como editar meus vídeos, eu tô procurando um outro programa. Gente, tem muita gente na saúde. Eu tô procurando um outro programa que... Pra eu poder editar meus vídeos. Mas, por enquanto, eu não sei o que vou fazer. Eu não sei se eu vou fazer uns vídeos mais curtos. Ou... Pra eu não precisar editar. Mas eu sei que eu falo demais, então eu sempre tenho que editar. Mas eu vou procurar um outro editor. Pra eu poder estar postando mais frequentemente. Porque eu sei que vocês estão sentindo minha falta. Eu também sinto muito a falta de vocês. Eu sinto muito o carinho que vocês têm por mim. No Facebook, no YouTube, no Instagram. Vocês são demais. Vocês são muito legais. Então, eu quero continuar fazendo os vídeos. Quero continuar contando a minha vida aqui pro Canadá, pra vocês. E responder as perguntas que vocês têm. Então, eu tô fazendo... Então, eu vou fazer um vídeo sobre... A minha faculdade e o processo... Pra poder ir pra faculdade. Porque muita gente tá me mandando mensagem, me perguntando. Então, eu vou fazer um vídeo. Porque aí eu atinjo mais pessoas, né? Então... Esse é só um vídeo pra atualizar vocês um pouquinho. Não tenho nada muito específico pra falar. Aqui é primavera. No Canadá, agora. E... O clima tá esquentando. Os dias são muito longos. Então, o sol se põe depois das oito. O que é muito legal. E tem tulipas pra todos os lados. É muito bonito. Tem flores pra todos os lados. E... E por enquanto é isso. Eu tô... É... Mandando meu currículo pros lugares. Procurando um emprego. Porque a minha aula agora só começa em setembro de novo. Tô nas minhas férias de verão. Então, é... É isso. Eu vou parar de filmar. Porque tem muita criança aqui. E as pessoas não gostam que você filme as crianças delas. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam de dar um like no vídeo. Se inscrever no canal. E qualquer pergunta, dúvida que vocês tenham. É só deixar aí embaixo. Ou lá no Facebook. Que aí eu vou responder pra vocês. E eu posso fazer mais um vídeo. Explicando pra vocês melhor as coisas. Então, eu espero que vocês consigam ouvir o que eu tô falando desse vídeo. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.